Olá, meu irmão, minha irmã, paz e luz a todos. Eu queria fazer aqui uns trechos de umas músicas do Roberto Carlos que ele fez para Jesus Cristo. Ele já disse que é católico, mas o Espiritismo tem ensinado muito para ele. No começo dos anos 70, ele teve aquele problema de visão do filho dele. Ele levou o filho, inclusive, no Zé Ligó e parece que houve uma melhora possível. Vou fazer aqui, espero que vocês gostem. Vamos lá. Quando vem a noite eu olho o céu As estrelas brilham no infinito Vejo a lua clara sobre o mar E nesse momento eu reflito Um ser supremo em tudo isso existe Deus a luz maior, a explicação Tudo vem das suas mãos divinas O céu até arrumar a vida então Aleluia Aleluia Oh, aleluia Conclusão dos pensamentos meus Aleluia Oh, aleluia Em tudo isso tem a mão de Deus Senhor Perdoai-me os pecados Me aceita a seu lado Me deixa tocar O seu manto sagrado E a graça que eu peço Terei na sua luz Senhor Por quem sou eu Pra quem três Em minha morada Mais um fio De sua luz Numa telha quebrada Ilumina uma vida Pra sempre Jesus 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 Salvador Jesus Salvador Senhor Consolai os que choram Coralhos que sofrem Nas ruas, nos guetos Nos becos escuros Na chuva, no frio Sem teto e sem pão Piedade daqueles que pensam Que a felicidade é a riqueza O poder Ser feliz na verdade É quem tem Jesus Dentro do coração Jesus Salvador 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 Te creio Te peço Jesus Jesus Te falo Nas preces Jesus Jesus Já preces Não tardes Jesus Tu és Tu és A verdade Jesus Jesus Obrigado Pela paciência e que com Deus paz e luz a todos nós paz e luz